menina bela não pode fazer isso menina bela não come a batatinha bela olha aqui a batatinha ai eu vou comer a batatinha eu vou comer as batatas dela vou comendo ai que feio não tá bonito fazer isso menina bela come a batatinha come joga beijo pra tia joga beijo pra tia mas tira o prato do rosto joga beijo pra tia faz cara feia pra tia ver faz cara feia faz cara feia ai que medo eu não sou uma coisa feia eu não sou um eu não sou um